Galera, estamos em mais um episódio da nossa série de Dragon Block, mano, sério, conforme eu vou jogando Dragon Block, só fica assim quando eu tô voando a música na minha cabeça. Mano, tá ligado? Aquela música de reprise de episódio, mano, é muito massa, cara. Nossa, eu sendo bem sincero, eu tô amando jogar Dragon Block, eu comecei a gostar, porque vocês comentaram que eu tô começando a ficar forte. Então, bom, eu tô gostando, eu gosto de ser forte, não gosto de ser um cara flaco, né, flaco, tá certo, mas eu não gosto de ser um cara fraco, né, mano. Tá, eu vou esquentar essas carnes aqui, vocês devem estar se perguntando. Pô, Crazy, por que você tá pegando, bom, pedra, velho, tá em Dragon Block, cara? Pra esquentar minhas carnes, rapaziada, porque eu tô com bastante carne de dinossauro, e a carne de dinossauro é muito útil, mano. E o que eu quero fazer no meu episódio de hoje, rapaziada? Bom, no episódio de hoje, mano, eu quero conseguir chegar na saga do Bills, tá ligado? Porque chegando na saga do Bills, rapaziadinha, eu consigo pegar o Super Saiyajin God, E conseguindo pegar o Super Saiyajin God, eu consigo estar usando o meu instinto superior melhor e liberando o Super Saiyajin Blue. Como eu sou 100% bonzinho, eu tenho o Super Saiyajin Blue, não tenho o Rosé. E, cara, sendo bem sincero, eu não quero trocar, eu gosto do Super Saiyajin Blue, eu prefiro o Blue do que o Rosé. Até porque eu sou do bem, né, galera? Vamos falar assim, o Crazy Bonzinho é melhor do que o Crazy Pistola, né, mano? Então, desculpa aí, sinto muito, beleza? Agora eu tô mais guerreando, eu tô melhor na guerra, mas, bom, meu coração é puro, tá ligado? Eu sou o Goku, galera. Sendo bem sincero, eu acho que se eu fosse um personagem de anime, galera, eu seria o Goku, tá ligado? Por que o Goku? Porque eu sou bonzinho, que nem o Goku, e eu amo o PVP, mano. Eu amo lutar, eu amo lutar, eu amo tirar um PVP no Minecraft. Então, eu acho que eu seria o Goku, porque o Goku é bonzinho, ele não gosta de maldade, E ele não arrega uma luta, mano, ele sempre quer lutar, tá ligado? Então, eu acho que eu seria o Goku, mano. Vocês comentaram que eu tô bem forte, pelo fato de eu ter derrotado o Frieza bem facinho. E, cara, eu sei que eu... Ah, Start. Oh, man. Tá, por que tu não tá indo? O que eu tenho que fazer? Ah, tenho que ir pro Bioma Plans, mano. Ainda tô nessa de Bioma Plans, galera. Oh, meu Deus do céu, mano. Vai, vamos pegar aqui as coisas logo. Vamos pro Bioma Plans, mano. O problema é, eu não consigo saber qual o Bioma Plans, Porque eu sei que o Plans é aquele aberto, Que tem um bom team de planta e etc. Porém, galera, mano, todo lugar pra mim tem planta, velho. A gente tá no mundo do Minecraft, velho. Todo lugar pra mim tem planta. Cara, eu tô achando meu voo muito fraco, mano. Mas, fala, quanto eu tenho de TP? 86 mil, mano. Mas não dá pra upar quase nada, 86 mil. Cara, eu cheguei no nível de força, Onde 86 mil de TP não é nada pra mim. Nas antigas, tipo, 86 mil de TP era muita coisa. Tipo, era muita coisa mesmo. Então, calma. Eu tenho que achar Plans, mano. Vem, onde será que é Plans? Mano, na minha opinião, isso daqui era Plans, mano. Eu não sei como isso aqui não é Plans. E nessa versão, se eu apertar F3, não mostra qual é o bioma, tá ligado? Nas versões mais novas na Minecraft, se eu apertar F3, mostra o bioma. Só que aqui não mostra, mano. Cara, esse daqui não é Plans, né, mano? Plans é... Cara, eu acho que aqui é Plans. Eu acho que aqui é... Na real, eu acho que entra como Flores, mano. Bom, vamos ver se aqui é Plans, galera. Vamos ver agora. Vamos ver se essa parada aqui é Plans. Ah, mano, não é Plans, velho. Caraca, cadê esse bioma Plans, mano? Meu Deus do céu, mano. Precisa subir uma Plans urgente, velho. Eu não posso perder muito tempo, galera. Mano, hoje eu quero voltar, velho. Quem tá no servidor tá o Kratos, né? Acho que seria uma boa me vingar do Kratos. Vocês lembram que o Kratos foi, me atacou. Quando eu tava aprendendo a jogar o mod, eu tava fraquinho, eu não sabia fazer nada. O Kratos foi lá na minha maldade, me atacou quando eu tava de costa. Então, né? Então, né, rapazadinha? Então, né? Agora poderia ser... Mano, como aqui não é Plans, mano? Completou? Como assim aqui não é Plans, velho? Mano, era muito pra ser Plans, velho. Cara, então onde é Plans, então? Se aqui não for Plans, mano... Cara... Era muito pra ser Plans, velho. Deixa eu usar minha forma mística. Mano, todo mundo comentou que a forma mística, galera... Ela é mais... Mano, vocês comentaram que a forma mística é mais forte do que o Super Saiyajin, tá ligado? Então, bom, vamos usar a forma mística aqui. Calma aí. Vem aqui, potencial on, tá on. Calma lá, tá off. E aí, potencial tá on. Beleza? Agora eu carrego aqui todo o meu Ki. E agora eu vou ativar minha forma mística, galera. Vocês comentaram que a forma mística é mais forte, então eu vou estar usando a forma mística, mano. Vamos lá, então. Tá, espero que esse aqui seja místico e não o Super Saiyajin. Mas eu acho que vai vir como o Super Saiyajin. Deixa eu ver. Vamos ver. Aê! Tô de místico, galera. Nice! Tô de forma mística, mano. Cara, nossa, é mais rápido. É mais rápido. Não, é mais rápido. Tá, poxa. É muito mais rápido. Eu acho que a forma mística é realmente mais forte, velho. Eu acho que o místico é muito mais forte mesmo, velho. Tá, poxa, mano. Não, deve ser mais forte. É mais forte, filho. Tá, poxa. Eu já vi pela velocidade, mano. Só essa velocidade aqui já deu pra precipitar o perigo e o caos, tá ligado? E eu sei que ninguém agora vai me amedrontar. Cara, será que aqui é planes, mano? Acho que aqui não entra como planes, mano. Vamos ver. Mano. Meu Deus, velho. Sério, eu vou começar a detestar, odiar, do fundo do meu coração, bioma planes, mano. Só pelo fato de Dragon Block não ter bioma planes. Dragon Block não, né? Esse mapa que eu tô não tem planes, mano. Cara, é impossível isso daqui não ser planes, mano. Mas eu acho que não é planes, mano. Eu tenho certeza que aqui não é planes, velho. Vamos ver. Vamos lá. Mano, não é planes, velho. Ai, aqui é planes, aqui é planes, aqui é planes, aqui é planes. Não, mano, aqui é... Ah, não, aqui deve ser ruxa de forja, mano. Vamos ver. Mano, não, não é planes, velho. Ai, mano, aqui é ruxa de florence, velho. Cara, onde será que tem planes aqui, mano? Pelo amor de Deus, cara. Isso daqui, mano, era pra ser planes, velho. É impossível não ser planes, mano. Caraca, galera. Caraca, galera, tive que relogar, mano. Nossa, finalmente. Vamos ver se aqui desbugou. Não, meu negócio ainda não tá aparecendo, mano. De potencial. Não sei porquê, beleza. Mano, tem que falar com ele, não é? Com o Kami. Mano. Tá. Ai, velho. Mano. Galera, nem a pau que eu fiz isso, mano. Caraca, eu acabei me recriando, velho. Nossa, mano. Nem a pau que eu fiz isso, galera. Puta merda, mano. Serião, mano. Então eu fiz muita burrice agora, galera. Nossa, eu fiz muita burrice agora, velho. Nossa, galera. Mano, se eu fiz isso, mano, eu juro. Não, eu fiz isso. Eu vou ter que farmar a noite inteira nessa merda. Mano. Ah, velho. Nossa, mano. Eu fiz a maior burrice da minha vida. Eu fiz a maior... Mano, eu fiz a maior burrice da minha vida. Galera, eu fiz a... Mano, eu fiz a maior burrice da minha vida. É sério. Nossa, eu fiz a... Mano. Nossa, velho. Eu fiz a maior burrice da minha vida, galera. Mano. Ah, esses caras estão até me lagando aqui, velho. Ah, eu não sei o que esses loucos estão querendo aqui, velho. Esses caras estão até me lagando, velho. Crazy? Mano, você não sabe o que aconteceu, Cris. O que aconteceu, mano? Mano, eu me recriei sem... Mano, o inimigo... Beleza. Eu me recriei sem querer, mano. O cara acabou de me nocautear, mano. Você recriei... Como é que é? Eu sem querer aportei ali no... No camisão mais e me recriei. Mano. Não é sério. É. Parece que você deu mal, mano. Mal? Eu me dei muito mal, mano. Cara, mas o bom é que você tem missão ainda pra aproveitar, velho. Você pode pegar a marca Madin. Seja do mal. Não, não, não. Você falou que eu acabei de pegar a marca Madin. Você acredita? Acredito. Mano, o cara vai ficar nessa, velho. Não, ele vai matar. Ele vai encher o saco nosso aqui, velho. Não, não vai matar. Ele vai ficar de que eu, mano. Nossa, velho. Puta, mas... Mano, eu vou ter que farmar essa noite inteira, velho. É, mano. É... É tenso. Mano, eu vou ter que farmar literalmente a noite inteira, mano. Eita, o cratão, o cratão, o cratão, o cratão. Mano. É um foda que eu não consigo ver, mano. Vira a câmera. Eu também não consigo ver, não, mas... Tô vendo... É. Nossa, mano. Mano, eu vou entrar na sala do tempo a partir do momento que eu levantar essa bosta. Eu? Meu Deus do céu, velho. Já até meti o pé, filho. Mano, ele vai ficar fazendo isso, mano? Meu Deus, mano. Que caralho. Não, mano. Mano, esse cara é muito chato, velho. Mano, ele é muito retardado isso assim, velho. Nossa, mano. Caraca, Crinzão. Que merda, velho. E aí, galera? De boa, mano? Mano, de boa não, velho. De boa não, mano. Porque você tá me deixando deitar. Eu não gosto de deitar, mano. Se eu te falar, você sabe o que eu acabei de fazer, né? Beleza. Eu me resistentei sem querer. Quê? Sim. Porque eu dei meus cliques aqui falando com esse doido. Nossa, tu é muito burro, mano. Esquece, então, que eu ia perguntar pra você. Você é lendário? Deixa eu ver. Mano, eu não sei como eu vejo isso. Eu sei que eu sou cerdinho. Tem uma aura verde embaixo do seu aqui? Não. Tá. Caraca, velho. Mas, velho. Mas, hein, você vai só me esquecer aqui deitado? É isso? Vai me ignorar? Não, vou derrubar o canto também do seu lado. Ah, tá. Caraca, então você chegou aqui pra derrubar todo mundo. Ô, mas eu tô vendo que você tem um burro na mão interessante. Não é possível, cara. Toda vez que você me vê, você quer me matar, né, mano? Não, eu não te matei. Tu tá vivo ainda. Verdade. Eu quero fazer um acordo com vocês aqui, mano. Eu já encontrei o Drunk quase agora. E, bom, ele me deu todos os recursos dele. E, em troca da vida de vocês, eu quero todos os recursos. Cara, eu não tenho recurso. Acabei de me rejetar. Ah, você não. Ô, can. Hã? O lendário tá com você? Sim. Tá? Sim. Ixi. Cara, o que você falou assim na frente do cara que tá te perguntando? É, então... O lendário tá com você, então? Infelizmente, sim. Mas, assim, quer de volta? Quero. Não, mata não. Pronto. Pode pegar o robô dele pelo menos? Não, eu quero os seus recursos. Ah, tá. Toma aqui. Não, não. Toma aqui à vontade. Eu não tenho nem recurso, velho. Eu fui muito burro, mano. Eu não tenho nada. É só isso que eu tenho. É, o cão... O cão, infelizmente, eu tive que matar porque, né, eu precisava do lendário. Bom, eu serve de aviso pra todos vocês. Uhum. Quem tiver... Quem for o próximo a pegar o lendário, se não for eu, eu vou matar. Beleza. E aí, Ness? Você não tem como me ajudar aí, não? Por favor, velho. Mano, eu tô vindo aqui pra pegar recurso e você me manda uma ajuda, velho. Bom, vai saber. Tá melhor do que eu. Olha o Rosê, velho. Toma aí pra você. Uma bela ajuda. Cara, obrigado, mano. Tô numa guerra. Você acha que eu vou ajudar você, moleque? Ah, vai que, né, mano. Pô. Uma mão lá ou a outra. Eu te ajudo agora. Sei lá, depois... Não, pera. Você me ajuda agora, depois eu te ajudo. É, você não quer me ajudar também? Mas, como é, mano? Esse bagulho que você tem na mão aí é ok. Interessante, né? Não poder. O da hora é que não dá nem pra ver você, hein, né? É, fica o... Dá pra ver o rarizinho. O que o Rosê é muito alto, né, cara? Sim. O da hora é o cabelo mexendo, mano. Será que o meu cabelo mexe um dia também, velho? É, nunca saberemos que eu vou se resetar. Acho que você passou gel demais, mano. Ô, que isso? Você tá transformado em alguma forma? Tá, né? Tô. Tô. Como se fosse uma... Tipo... Um God. É, tipo o God. Que é o... Como é que é o nome? Do Gohan lá. O Místico? O quê? O Místico? É. É um negócio chamado... Ah, você tá de Místico. Potencial, né? Isso daí. Ah, eu tinha isso. Me dá um tapa. É pouco? Toma aí. Me dá um tapa. Ah. Nossa, beleza. Obrigado, mano. Eu sei que é pouco, então. Você tá transformado mesmo? Meu Deus. Mano, eu tava muito forte, é sério. Eu conseguiria lutar. Eu tô sem pis agora. Vamos ver se vai. Calma. Você tá mesmo transformado? Não, só que eu tô um pouco fraco. Eu tenho só 10 mil de BP. Ah. Você tem quantos de BP, só uma pergunta? Um pouco. Bom. Obrigado, mano. Você tá todo misterioso assim, né, mano? Você sai. Você quer saber o quanto eu tenho de BP? Sim. Responde sua pergunta? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pode ir, pode ir. Pode ir embora, cara. Relaxa, você me respondeu, cara. De boa, então. Bom, e o Grayson, uma coisa. Se o lendário vir pra você, saiba que eu vou atrás de você, viu, mano? Então, se eu fosse você, eu avisaria. Não, eu aviso. Pode deixar... Tá tudo na paz, mano. Não vai acontecer nada. Fica tranquilo. Você se resetou, né? Sim, mano. Cara, você é muito mula, velho. Foi mês-click, foi mês-click. É que eu tinha que falar com o bichão lá. Aí eu fui falar e sem querer eu dei o mês-click. E pum, aí foi e resetou. Mas não foi na maldade. Cara, pra ser bem sincero, eu até te ajudaria. Mas, bom, você tá com o Crimson aí já, então ele pode te ajudar. Não, não. Não me deixe com esse doido. Relaxa, Cris. Eu sou bem. Vai. O cara é louco. O cara é louco. Não, ele é. Ele é maluco. Crimson, sabe o que eu vou fazer hoje? Primeiramente, eu vou chutar o balde. Tá ligado? E vou madrugar. Eu vou ficar até 5 horas da manhã jogando essa miséria. Pode querer, mano. Porque, mano, eu me resetei por idiotice, velho. Foi mês-click. Tipo, foi mês-click. Eu tava muito forte. Você não tem noção, Crimson. Eu tava muito forte, cara. Dá pra perceber. Porque, tipo, eu tava de místico no último nível no místico. Eu tinha instinto superior 2. Eu tinha o Kaioken upado. Minha superforma tava no máximo. Eu tava muito, muito, muito forte, Crimson. É, mano. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou upar aqui com meus pezinhos de 100. Eu também vou... No Mestre Corim. Uhum. Eu vou upar com eles. Não vai qualquer coisa, mano. Se precisar, pode ser certeza que a gente tá aí pra te ajudar, mano. Beleza. Eu vou ter que ir lá falar com o Mestre Kami, mano. Então, acho que eu vou ter que falar com o Mestre Kami. E depois eu volto aqui, tá ligado? Tô ligadão. Pode ser, então? Pode ser, então. É isso, então. Valeu aí, mano. Tamo junto. É isso, mano. Valeu, valeu. É nóis, é nóis. Falou. É, galera. Infelizmente, eu me resetei sem querer, mano. E eu vou ter que agora ir lá falar com o Mestre Kami e recomeçar tudo do zero. Mas não tem problema, não, galera. Foi o que eu falei, mano. Eu vou ficar aqui... Até agora é 1 da manhã. Eu vou ficar até umas 5, 6 da manhã, mano. Eu juro, eu vou virar à noite jogando esse Dragon Block. Mano, eu vou ficar mais forte do que eu tava, mano. Cês vão ver, cês vão ver, galera. Eu vou virar à noite nesse Dragon Block, mano. Então, bom. Aguardem no próximo vídeo. Cês vão ver muito forte, velho.